6 de janeiro de 2021, a invasão do Capitólio americano, insuflada por Donald Trump, colocou em risco a democracia mais consolidada do planeta. Daqui do Brasil, horas depois da invasão ao Capitólio, o então presidente Jair Bolsonaro ameaçava e dizia, nós vamos ter um problema pior que o dos Estados Unidos se não tiver voto impresso por aqui. E para sufocar uma tentativa de golpe, a Casa Branca de Joe Biden entrou em ação. Quem nos conta o passo a passo dessa operação é Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da FGV. Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é O papel dos Estados Unidos para se evitar um golpe no Brasil. Como autos oficiais do governo americano agiram diante do receio de uma ruptura democrática aqui no Brasil. Quinta-feira, 28 de março. Oliver, em qual momento o governo dos Estados Unidos entendeu que havia um risco de ruptura democrática aqui no Brasil? Dá para localizar esse momento exato? Em agosto de 2021, o assessor de segurança nacional do governo americano, o Jake Sullivan, esteve em Brasília, teve reuniões com o presidente da República, com Bolsonaro, e voltou para Washington dizendo que há um risco. Ele articulou, ele compartilhou suas preocupações com a situação com vários outros integrantes do governo americano, porque o Bolsonaro, naquela época, durante essa reunião, havia dito que ele acreditava que o processo eleitoral nos Estados Unidos, que levou à vitória de Biden, tinha sido fraudulento. Dessa forma, ele acabou questionando a legitimidade do governo Biden. Ao sair do Palácio da Alvorada, horas depois de o Congresso americano oficializar a vitória de Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro insistiu em dizer que houve fraude nas eleições, alegação falsa que Donald Trump vem repetindo desde que perdeu a disputa. Então, isso levou o Jake Sullivan a acreditar que algo parecido poderia acontecer no Brasil, que o Bolsonaro poderia chegar a questionar o sistema eleitoral no Brasil também. Bolsonaro foi além. O presidente brasileiro se permitiu fazer uma previsão em tom de ameaça. Abre aspas. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. Fecha aspas. Afinal, essa afirmação do Bolsonaro teve um grande impacto sobre a relação bilateral. A partir daquele momento, o Biden percebeu que havia pouco potencial para ampliar as relações entre os Estados Unidos e o Brasil naquele momento. Então, isso, me parece, foi o primeiro momento em que esse assunto apareceu no radar do governo americano. Deixa eu só ver se eu entendi. O então presidente da República achou que era bacana dizer para um integrante do alto escalão do governo americano que houve fraude nas eleições que elegeram o atual presidente dos Estados Unidos. Correto. Então, isso gerou uma... Enfim, isso gerou bastante surpresa, porque era evidente que aquilo limitaria bastante o espaço para a futura colaboração, cooperação entre os dois países. E foi a partir desse momento que a percepção do governo Biden sobre o Bolsonaro mudou bastante. Oliver, você conversou com diplomatas, conversou com militares sobre o que aconteceu no Brasil em 2022. Um dos anos mais desafiadores para a nossa democracia recente. As investigações da tentativa de golpe não nos deixam mentir. Então, eu te peço para você nos explicar o que o governo Biden fez para evitar um golpe militar no Brasil. A partir da reunião com Jake Sullivan e Bolsonaro, no final de 2021, o governo americano começou a fazer o mapeamento para identificar as maiores vulnerabilidades da democracia brasileira e iniciou desenhar um plano para uma campanha de pressão para garantir que as Forças Armadas brasileiras, que o Bolsonaro aceitaria o resultado das eleições. E vários generais brasileiros foram identificados como atores-chave em um possível cenário de golpe de Estado. E, a partir disso, o governo americano articulou uma estratégia para aumentar a pressão diplomática sobre esses atores que poderiam ter, vamos dizer, um destaque em uma possível ruptura da democracia brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 22 pessoas investigadas no inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado se apresentaram à Polícia Federal. Segundo os advogados, Bolsonaro exerceu o direito constitucional de ficar em silêncio. 16 dos 23 intimados a depor adotaram a estratégia de ficar em silêncio. Entre eles, os generais da Reserva e ex-ministros Augusto Heleno, Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. E essa campanha, isso é muito interessante porque é diferente de outras campanhas no passado, não apenas envolveu o Departamento de Estado, ou seja, não apenas o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, mas também o Pentágono, a CIA e a Casa Branca. Quem coordenou esse processo foi o Ministério das Relações Exteriores, mas o mensário principal do governo americano foi o secretário da Defesa, ou seja, o chefe do Pentágono dos Estados Unidos, que esteve no Brasil no ano eleitoral em 2022. O chefe da CIA também visitou o Brasil. Isso é muito pouco comum que todas essas lideranças façam uma visita a um país logo antes das eleições. Esse interesse se dava pelo temor do risco de uma ruptura democrática, mas se dava por algum outro receio. Eu queria que você, se puder, Oliver, circunstanciasse um pouco mais o que fazia com que essa campanha fosse colocada na rua e o que fez com que esse movimento atípico acontecesse. Como você citou, o chefe da CIA e o chefe do Pentágono vindo ao Brasil para sentir o terreno. Então, em primeiro lugar, houve uma consciência em Washington de que essa campanha não seria sem riscos, porque há um histórico de interferência por parte dos Estados Unidos na América Latina. A Operação Condor começou em novembro de 1975 e durou cerca de 4 ou 5 anos depois disso. Ela foi uma articulação entre os aparelhos de repressão de várias ditaduras do Cone Sul da América do Sul. Argentina, Chile estavam no centro dessa articulação, mas ela envolvia também a ditadura do Uruguai, a do Brasil, a do Paraguai e a da Bolívia. Os Estados Unidos não só sabiam parcialmente do que acontecia, sabiam de todos os detalhes do que acontecia. A CIA conhecia todos os detalhes da repressão internacional, do sequestro e assassinato de pessoas que as ditaduras faziam conjuntamente. O governo americano de Nixon e depois de Ford contribuiu para a articulação, inclusive dando informações para a Operação Condor. Então, houve uma consciência disso e vários dos meus interlocutores diplomatas americanos que eu entrevistei disseram que eles realmente tentaram fazer isso de maneira sutil com grande parte da pressão sendo aplicada nos bastidores, ou seja, não publicamente, mas em diálogos. Mas houve uma percepção de que em um mundo muito turbulento, os Estados Unidos já tinham vários desafios na Ucrânia, na Ásia, que um diplomata americano me disse que a última coisa que a gente queria ter é uma grande crise na América Latina causada por um golpe de Estado no Brasil, também ciente de que uma ruptura democrática no Brasil poderia causar instabilidade no resto da região também. Em segundo lugar, também houve uma percepção de que um golpe de Estado no Brasil levaria ao isolamento total do Brasil no Ocidente e aquilo representaria uma grande oportunidade para a China, que obviamente não se importa com a legitimidade democrática do presidente do Brasil. E aí, vários diplomatas mencionaram a Venezuela, um país também bastante isolado no Ocidente, que acabou se tornando um grande parceiro da Rússia e da China. É interessante porque o Bolsonaro, durante a campanha, se destacou com uma retórica pró-Estados Unidos, mas acabou sendo um líder bastante isolado e mal visto no Ocidente. Então, houve essa percepção também, essa interpretação, de que um segundo mandato de Bolsonaro, sobretudo se for um mandato pós-ruptura democrática, seria uma grande oportunidade estratégica para a China para se aproximar de um Brasil com poucas outras opções e uma relação bastante complicada, tanto com os Estados Unidos quanto com a Europa. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Oliver. Agora, depois de ficar claro, de ficarem claras as intenções de Bolsonaro, ao ele deixar bastante evidente que não considerava Biden um presidente legítimo, você, quando nos explicava essa linha do tempo, você falava do ano de 2022 e de encontros que compunham a tal campanha, de reconhecimento do terreno, para saber quem era contra, quem era a favor, quem eram as pontes, os vasos comunicantes, para que se informasse que os Estados Unidos não reconheceriam um presidente que estivesse no cargo de maneira ilegítima. Quais foram as conversas que já podem ser citadas como importantes naquele momento? Bom, teve um caso interessante quando o Mourão, então como vice-presidente da República, participou de um encontro no Council on Foreign Relations, um think tank importante nos Estados Unidos, e depois do evento teve uma conversa informal entre ele e o ex-embaixador americano do Brasil, Tom Shannon, que ainda é um ator relevante para fortalecer a relação bilateral. E naquela conversa informal, o Shannon disse que ele estava bastante preocupado com a situação, com o futuro da democracia brasileira, e o Mourão respondeu que ele sim também estava preocupado. E, obviamente, o Shannon relatou essa conversa depois para o governo americano, que foi interpretada em Washington como uma espécie de pedido velado de ajuda. por parte do Mourão, então aquilo foi uma de muitas conversas que levaram os Estados Unidos a acreditar que havia, de fato, um risco bastante concreto. Para isso existe comandante, né? O comandante teria que decidir, não seria a iniciativa de... Mas o comandante de quem? O presidente da República? O próprio presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso, ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer... Mas tem regras, é só o Congresso Nacional. É um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso. Quer dizer, o senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe. Já houve em outros países, né? E em várias instâncias dessas conversas que eu tive com diplomatas americanos, eu tive a impressão de que muitas das informações que vazaram agora recentemente no Brasil sobre as conversas específicas que estavam acontecendo entre Bolsonaro e alguns dos generais em relação aos planos muito concretos de questionar o resultado, que os Estados Unidos estavam cientes desses planos bastante concretos e que havia uma percepção de que o risco era muito concreto, muito real, e que só por meio da pressão sobre os militares brasileiros seria possível evitar ou minimizar o risco de uma possível ruptura, dizendo explicitamente que se o governo brasileiro, se as Forças Armadas brasileiras não reconhecerem o resultado, aquilo levaria a uma redução drástica da cooperação militar entre os Estados Unidos e o Brasil, uma redução de todo tipo de treinamento conjunto, de compartilhamento de inteligência, de fornecimento de material bélico, e tudo isso é muito importante para os generais aqui no Brasil, e a avaliação americana é que aquilo foi fundamental, não foi a pressão diplomática, mas foi a pressão sobre as Forças Armadas brasileiras, sobretudo aquela parte das Forças Armadas que, de repente, estava mais disposta a acompanhar o Bolsonaro em uma possível ruptura democrática. O Tom Shannon relatou essa conversa com o Mourão ao governo americano, e isso apareceu também em uma investigação, um artigo investigativo que foi publicado sobre esse episódio no jornal britânico Financial Times. O Mourão negou, mas o relato foi feito, né? O próprio Mourão, depois, em um post nas redes sociais, para acalmar os seus seguidores, os seguidores do Bolsonaro, disse, de certa forma, que foi, acima de tudo, o contexto internacional hostil a uma possível ruptura democrática que inviabilizou um golpe de Estado naquele momento. Ou seja, ele não disse, não podemos implementar um golpe de Estado porque está completamente errado, mas ele disse, olha, na verdade, o cenário global não permite fazer esse tipo de coisa naquele momento, e eu diria que, em função da importância que as Forças Armadas Brasileiras dão a essa cooperação com os Estados Unidos e a versão que tem em relação a alternativas, que são alternativas, a Rússia, a China, que fornecem equipamento militar aos venezuelanos, por exemplo, isso me parece realmente ter sido um papel, um elemento-chave dessa história. Eu queria destacar aqui uma declaração de um ex-alto funcionário do Departamento de Estado, ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O nome dele é Michael McKinley. Ele diz, abre aspas, A percepção que eu tive dialogando com diplomatas americanos que houve uma percepção muito clara sobre uma ameaça concreta à democracia brasileira. É claro que os americanos sabiam das pesquisas de opinião no Brasil, havia uma expectativa de que, numa eleição livre e justa, o Lula provavelmente ganharia. Mas o que é interessante é que o Lula não é um candidato pró-americano, e não havia nenhuma expectativa por parte de Washington que o Lula, depois de uma vitória, ia fazer concessões importantes aos Estados Unidos devido a essa campanha de pressão. O mais importante nesse sentido foi a contenção de danos da perspectiva americana, evitar uma crise política, uma ruptura democrática no Brasil, que poderia ter consequências negativas para toda a região. Agora, a diplomacia americana está muito presente no Brasil, acompanha de perto e teve um bom diálogo, um amplo diálogo com as Forças Armadas brasileiras. Então, me parece que nessas conversas bilaterais, provavelmente Washington também obteve informações sobre planos específicos que estavam sendo desenvolvidos em relação ao possível não reconhecimento das eleições por parte do governo Bolsonaro. depois circularam, inclusive, relatórios com uma avaliação específica sobre as opiniões políticas de cada general, sobre o risco que cada general brasileiro representava para a democracia brasileira. Eu vi um desses relatórios e foi interessante porque os generais, possivelmente a maior vocação antidemocrática, tinham a cor vermelha, o que é engraçado no contexto político interno aqui no Brasil, e os que não representavam risco à democracia brasileira, na interpretação desses analistas, estavam de cor verde. Então, a campanha diplomática americana se concentrava, acima de tudo, nos generais que, na interpretação de Washington, representavam um grande risco. Você destacou num artigo recente, Oliver, na revista Foreign Policy, uma operação feita nos bastidores em relação aos esforços para evitar questionamentos à urna eletrônica. E tem uma passagem particularmente curiosa que envolve Taiwan e garantia do envio de chips para a atualização das urnas eletrônicas aqui no Brasil. Como é que foi esse movimento? Ele também contou com o apoio diplomático dos Estados Unidos? Em função da pandemia, houve uma escassez global de semicondutores de chips e isso representou um problema para a Positivo Tecnologia, uma empresa brasileira do Paraná, que teve que atualizar milhares de urnas eletrônicas e desde 2021, na verdade, houve essa escassez e durante o ano de 2022 foi preciso obter semicondutores. Apesar dessa crise, o TSE foi informado desse problema, mas havia uma grande preocupação de que essa questão pudesse ser utilizada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, para dizer, olha só, eles não estão conseguindo fazer essa atualização técnica das urnas, em função disso não podemos confiar nas urnas eletrônicas. Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão aqui não vai ter eleição. O TSE mobilizou o Rubens Barbosa, um ex-embaixador brasileiro em Washington, e também a diplomacia americana para se aproximar de Taiwan, das empresas em Taiwan que são fundamentais para a produção de semicondutores, e convenceram essas empresas a priorizarem a demanda brasileira. E não muitos outros pedidos, porque obviamente houve grandes demandas e atrasos por numerosos clientes ao redor do mundo. E teve esse fator que complicou ainda mais a situação, porque obviamente o Brasil e Taiwan não possuem uma relação diplomática oficial. E a relação entre o Brasil e a China é muito importante. Em função disso, teve a participação de um ex-diplomata brasileiro. Agora é importante destacar que o então chanceler do Brasil, o Carlos França, estava ciente dessa operação, mas ele não informou o Bolsonaro, porque sabia-se que isso produziria o risco de que o Bolsonaro utilizaria essa situação para buscar atacar o sistema eleitoral. Lembrando que houve o episódio do encontro do Bolsonaro com embaixadores, o que motivou inclusive, foi um dos pontos que acabaram ajudando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de tornar Bolsonaro inelegível, que foi a reunião de Bolsonaro com embaixadores para disseminar o conteúdo falso de que as eleições no Brasil, que as urnas brasileiras poderiam ser fraudadas e o Carlos França ficou com o filme muito queimado por causa dessa reunião. O presidente Jair Bolsonaro convocou embaixadores de pelo menos 40 países para uma reunião no Palácio da Alvorada com o pretexto de debater o sistema eleitoral brasileiro. Bolsonaro repetiu as teorias da conspiração que costuma apresentar para apoiadores em lives na internet e que já foram desmentidas por agências de checagem e por instituições oficiais, como o próprio TSE. A segurança do sistema eleitoral foi também certificada pelo Tribunal de Contas da União. Então essa história que você nos conta pode, eventualmente, na percepção dos pares dele no Itamaraty, eventualmente até atenuar essa ideia de ele ter sido linha auxiliar do Bolsonaro nos propósitos mais diversos. Sim, e em relação a essa reunião, é importante destacar que a partir desse momento, segundo os relatos que eu ouvi de interlocutores americanos, havia uma percepção global muito clara de que o Bolsonaro poderia... Ele estava ativamente questionando as urnas eletrônicas, estava se preparando para questioná-las. Naquele momento, ele foi visto como uma ameaça direta à democracia brasileira. Em função disso também, caiu o risco dessa campanha de pressão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos claramente estavam lá dizendo, olha, nós só queremos que as Forças Armadas respeitem o processo eleitoral, não estamos aqui apoiando um candidato ou outro candidato. Se o Bolsonaro tivesse vencido as eleições, os Estados Unidos teriam mantido a relação, ou seja, não era nesse sentido uma campanha anti-Bolsonaro, e também não uma campanha a favor de Lula, mas era uma campanha apenas para garantir que as Forças Armadas respeitassem o resultado oficial. O que acabou hoje, à luz do que a gente sabe, acabou acontecendo com dois dos três comandantes das Forças Armadas, porque o comandante da aeronáutica disse não, o comandante do exército disse não, e o comandante da marinha disse sim, eu empresto as minhas tropas para que se dê um golpe de Estado. Então, ao menos a gente não consegue dizer qual foi o grau de influência dessas consultas e dessas conversas dos americanos com militares brasileiros, o quanto isso influenciou, a gente não consegue medir hoje, a preço de hoje, mas certamente, certamente, essas conversas pesaram na definição do nível de engajamento que se deveria ter naquela época. Sem dúvida. E eu acho que o contexto internacional sempre é fundamental, mas o fato de que algumas lideranças, até o final, continuaram à disposição para implementar um golpe de Estado, também mostra aí os limites da influência dos Estados Unidos. E ajuda a explicar também a rapidez do posicionamento da Casa Branca tão logo o resultado da eleição foi anunciado, né? Houve uma coordenação entre embaixadas de numerosos países ocidentais na véspera da eleição para logo reconhecer o resultado, para parabenizar o candidato vitorioso. Isso geralmente pode demorar um dia. Naquele momento, ciente da tensão, ciente do risco, a vasta maioria dos governos da Europa, o governo dos Estados Unidos, logo compartilharam nas redes sociais uma comunicação para minimizar novamente o risco de uma possível ruptura da democracia brasileira. A reunião para discutir os atos antidemocráticos de 8 de janeiro foi convocada por 12 dos 35 países da OEA. O embaixador americano Thomas Hastings disse que o uso da violência é inaceitável e destacou que os Estados Unidos apoiam o governo brasileiro no desejo de proteger as instituições democráticas e encontrar os responsáveis pelos ataques. Numa rede social, Lula comentou Estou animado para conversar com o presidente Joe Biden e aprofundar a relação entre nossos países. O presidente Lula, inclusive, é bastante agradecido ao Biden porque algumas atitudes do Biden na avaliação do governo brasileiro foram cruciais em momentos muito difíceis. Eu cito, além do recado muito claro nessas conversas de bastidores que houve ao longo de 2022 de que os Estados Unidos jamais apoiariam um golpe ou jamais reconheceriam um governo que não fora legitimamente eleito mas também a rapidez do posicionamento do Biden ao reconhecer o resultado das eleições brasileiras naquele segundo turno de 2022 e também ao condenar muito rapidamente os atentados golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. E o Lula aprecia muito aprecia muito a conduta da Casa Branca naquelas ocasiões. O governo Biden tinha clareza sobre a comunicação e a colaboração que estava acontecendo entre integrantes do governo Bolsonaro e aliados de Donald Trump nos Estados Unidos. Então, que essa comunicação vinha acontecendo era bastante conhecido e em função disso, eu acho que isso foi um fator adicional que levou o governo americano a articular essa campanha. Sem dúvida nenhuma. Oliver, muito obrigada. Foi muito importante você conversar com a gente para colocar esse lado da história tão pouco explorado. deveria ser mais explorado. Obrigada por ter topado. Obrigadíssimo e um beijo. Tchau, tchau. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. E aí E aí E aí E aí Amém.